o pessoal pessoal olha só isso olha essa foto aqui e já já eu vou falar sobre ela e em que condição se apresenta essa foto aqui beleza mas preste atenção na cara aqui ó na cara dele aqui para ver se não parece com é com esse vídeo aqui ó vou mostrar já já o vídeo peraí 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 aqui ó vou aproveitar aqui vou vou já já falar do que de qual assunto eu vou tocar nesse vídeo aqui pessoal eu vou falar dessa foto aqui e vou falar do cartão corporativo do bolsonaro beleza dos gastos mas eu mostrei aquela foto e presta atenção como não parece com essa foto com esse vídeo aqui ó vou tentar esconder aqui com um dedo mas vai dar mais ou menos a idéia de que é o cara que se mostrar ó ó ó ó o cara simplesmente baixou as calças não posso mostrar tanto o vídeo assim porque o youtube pode derrubar o meu vídeo aqui o que eu vi o vídeo que estou fazendo aqui presta atenção como não parece parece ou não parece aí pessoal olha só vou voltar a falar sobre essa foto aqui ó ó olha cá tá com carinho de assustado tá com o brilho pra baixo querendo se esconder mas foi tirado uma foto dele do eduardo bolsonaro filho do bolsonaro em dubai em mirados árabes ou seja é um país em que não tem extradição será se ele foi fugindo e para e para o emirados árabes porque lá não tem a extradição se o brasil e quiser e quiser pedir a extradição para aprender o bolsonaro encontrando o crime do do eduardo bolsonaro né e pedir a extradição dele e esse país não tem acordo para trazer de volta ele para o brasil né aí ó e esse cara aqui tá indo para emirados árabes aí para emirados árabes aí tem bolsonaro que foi para os estados unidos sila malafaia que tá no porto de galinhas ou em outro lugar aí mas tá passando o férias que já tem vídeo dele falando sobre isso é isso e é isso aí pessoal o pessoal graúdo o pessoal graúdo dessas tentativas de invasões aí tudo estão indo estão viajando estão aproveitando o mês de janeiro aí pra sair sair do brasil ou passear pelo brasil aí ó preste atenção enquanto isso os que ficavam de frente dos quartéis os que viajaram para para invadir brasilia inclusive para fazer cocô que nem eu mostrei um vídeo aqui tá assim ó tá sendo tá indo tá sendo levado preso mas não tem ideia do que se passa né em volta delas preste atenção então pessoal é isso aí ó e depois tem pessoas que lá dentro mesmo lá dentro já é como é que chama é que elas foram levadas lá pro lugar perto da delegacia né e pessoas mesmo lá dentro estão reclamando de comida estão reclamando de banheiro sujo estão reclamando de chão sujo estão reclamando que estão ficando sem internet que celulares estão descarregando porque elas não tem ideia de que elas já são já estão ali detidas né elas foram para um lugar de detenção ou seja dali elas vão para uma delegacia e fazer depoimento e podem ficar presa alguns idosos preste atenção alguns idosos que foram liberados em seguidas por conta da idade por causa de doença voltaram para internet dizer que não vão desistir ou seja eles saíram de uma situação de que tava praticamente preso foram liberado e já pegaram o celular para falar e para continuar falando merda né porque antes fizeram falaram merda durante e agora depois desse perrengue todo continuou falando alguns continuou falando alguns continuou falando que não vão desistir e aí pessoal fica a pergunta né e por que já não ficou detido né e é detido não que foram detidos né porque eu vou agora vou tocar no assunto aqui sobre o cartão corporativo a pessoal antes disso vou mostrar esse vídeo aqui ó do Ministério Público Federal a Procuradoria Geral da República pediu ao Supremo a inclusão do ex-presidente Bolsonaro no inquérito que apura os atos antidemocráticos vou ler aqui o conteúdo a Procuradoria Geral da República pediu ao STF a inclusão de representação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura investigação de autor então pessoal esse pessoal que tava esperando por uma ajuda por uma ajuda do bolsonaro já vê o bolsonaro sendo incluído no inquérito dos atos pelas invasões em Brasília e pelos atos antidemocráticos né e o presidente no seu primeiro evento público falou sobre isso disse que nunca fez uso pessoal de um dos seus cartões corporativos que nunca tirou um centavo ele tem três cartões corporativos essa declaração foi feita em um discurso para gestores da Petrobras e Itaboraí que é a região metropolitana do Rio de Janeiro uma reportagem do jornal o globo divulgada neste domingo revelou que os gastos com uso do cartão corporativo durante o governo bolsonaro já é o mais alto dos últimos tempos do que dos quatro anos da gestão anterior com os mandatos de Dilma Rousseff e de Michel Temer então pessoal mesmo dois governos somados não chegou a atingir o gasto que o bolsonaro fez do cartão corporativo e ele falava que não tava usando o negócio né que ele usou o cartão corporativo é que ele falava que não usava aí tem aquelas palavras dele no podcast dizendo que não via a gente passando fome né será que ele falou que era numa padaria né será que era nessa padaria que ele liberava comprando pão a rodo para moradores de rua porque ali tem um gasto de mais de dez mil reais em um único dia numa padaria talvez é por isso que eu não via ninguém passando fome porque talvez com esse gasto todo era para liberar para quem tava ali é beirando é rebeirando ali a as padaria R$ 29 milhões e 600 mil reais com cartões corporativos até dezembro do ano passado esse valor é quase 19% maior do que os R$ 24 milhões e 900 mil consumidos nos quatro anos de gestão anterior e que acabou sendo dividida entre Dilma e Temer após o impeachment vamos ouvir o que disse Bolsonaro a respeito do cartão corporativo meu filho mesmo tem cartão corporativo tem três cartões corporativos dois é para viajar mais estrangeiros na área comprar comida para 50 emas é assim o meu cartão que eu posso sacar até 25 mil por mês e tomar em tuba emas com maca-cola nunca tira um centavo e a acusação foi o mais absurda possível porque estamos incomodando aí pessoal fica o seguinte né aí a gente via ele em lanchas né em passeios de motocicleta passeio em rodeios passeios de lancha que era lanceata sei lá o diabo que não é que eles davam lá e com certeza era sustentado por esse cartão corporativo né aí a gente lembra a gente vai lembrar a gente vai lembrar que o Orlando que era do PT no governo Dilma lá gastou oito reais no cartão corporativo e quando foi descoberto ele pediu demissão com certeza teve aquele rolo dele reembolsar mas era tanta gente falando desse assunto que ele foi lá e pediu demissão mas por que que não chegaram a pedir demissão do Bolsonaro se ele gastou vinte e poucos milhões né vinte e sete milhões no cartão corporativo porque ninguém sabia quanto é que ele gastava aliás ele chegou a dizer para e foi filmado ele dizendo que não gastava né o Bolsonaro disse que não gastava nenhum centavo do cartão corporativo quanto é que ele gastou vinte e sete milhões por que que na época não se descobriu isso e por que é que não deram em cima do cartão corporativo e do gasto dele porque estava em sigilo de cem anos que estão sendo quebrados agora no governo Lula né então é isso aí pessoal meu nome é Aron para mais um vídeo no canal comenta compartilhe curte aí valeu falou e aí patrão Então, vamos lá.